Olá Cecília, hoje o assunto é sobre o quê? Primeiro vamos se apresentar, né? Exato, é a Fabíola vai começar a trabalhar com a gente aqui, quem me conhece sabe que a gente trabalha aqui já faz tempo, já fazem 18 anos, que eu moro aqui sempre, para a comunidade brasileira, e agora a Fabíola está entrando para fazer parte da equipe para somar, ela e Jean, Jean, vem cá, se apresenta no começo aqui, né? Falou Jean, aqui ó, fotógrafo gente, videoman de cama, então se der alguma coisa errada, vou perder. Obrigado, Cecília, valeu pela força. Bom, você organiza doações também, né? Você recebe muita coisa, né? Graças a Deus, Deus tem dado muito boa oportunidade para a gente, nesse tempo que a gente mora aqui, de conhecer muita gente. Então, é muito legal quando você está aqui, você fala, olha, estou com um monte de coisa para doar, tem uma cama para doar, tem uma beliche, o que eu faço? Traz, ou me manda uma foto e me deixa compartilhar no meu Face, no meu Instagram, para que as pessoas possam poder saber onde estão as coisas e elas possam vir pegar. Então, essa é a minha intenção primeira, é fazer com que as pessoas tenham acesso a esse tipo de doação. Mas aí, entra no que você mesmo se deu conta hoje, que a gente recebe doação de comida. É uma coisa muito delicada, porque você oferecer comida, principalmente ao brasileiro, ele se sente ofendido, sabe? Eu acho às vezes, né? Tem pessoas que se ofendem, né? Não, não é isso. Se eu ligar, se a pessoa tiver aqui e falar, leva um pouco, aí a pessoa até vai levar. Mas, depois até vou mostrar porque que a gente está falando. Todo sábado, faz mais de dois anos que eu recebo, todo sábado, donuts, pão, suco, leite, um monte de coisas que é de doação dos mercados, que está por vencer em um, dois dias. Então, em vez de jogarem fora, eles preferem fazer essa doação para que a gente possa atingir mais pessoas. E eu dou muita coisa, mas tem vezes que não alcança e aí você acaba jogando fora e aí um dia eu fico com um remorso, minha família. Então, eu gostaria muito que as pessoas entendessem que quando a gente for começar a divulgar esse tipo de doação, ela chega normalmente a partir do meio-dia, da uma no sábado, gente, as portas vão estar abertas. Venham buscar até as quatro, no sábado ou no dia, na segunda-feira, pode vir. Se não puder, é comercial, né? Sempre tem gente aqui também, né, Cecília? Ou a gente, é claro, ou a gente pega uma pessoa como de repente lá, essa família que chegou e justo precisava ir na hora certa ou no lugar certo. Então, gente, façam isso, tá? Venham e... Fiquem atentos sempre no Instagram, no Facebook, né, que a gente faz chamadas. E assim, independente disso, vocês sabem que vocês podem vir aqui, a porta aberta, retirada. Se acham, então, é no Facebook, como? Então, no Facebook, eu tô com... porque muita gente sabe que eu sou de circo. Eu sempre fui, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, eu vou atrás. Sou muito julgosa de ter feito circo. Então, a Cecília Vostok é como vocês vão me votar no Facebook, né? Parênteses e Vostok. A grande também é Cecília Vostok com dois K. No meu canal também, que é a Fabiola Zamboni também, vai ter os mesmos vídeos da Cecília que eu vou compartilhar, tá? E que ela vai estar falando de vários assuntos. Vai ter os memes da Cecília, que é a pessoa que é muito engraçada, não para de falar, então... Quando ela tava falando, eu escondi ele pra ver que eu tô com fome, pra não poder pegar fome. Bom, então é isso, gente. Tem doações sempre, que ela está recebendo aqui e... Ah, quer ver? Tem um passado. A gente conseguiu uma coisa tão legal aqui, que eu botei um anúncio e aí muita gente não podia vir e começou a me mandar dinheiro. Porque a gente, o que a gente fez? A gente cadastrou, cadastrou não, eu pedi pras pessoas indicarem famílias que estivessem passando por necessidade. Então eles me mandaram, cada um mandou o nome de uma Cecília, essa família tá... E aí as famílias, claro, tem as crianças, né? Eu falei... Aí eu entrei em contato de maneira discreta, falei, com a pessoa. Falei, ó, fala pra eles escreverem uma carta. Me senti o Luciano Roupio. Falei, fala pra me escrever uma carta pra papai não, eu pedi o que eles querem. Aí o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu junto... Foi muito dez. A gente juntou uma parceria bem legal, eu consegui fazer dez caixas de comidas, né? De cesta básica, com arroz, feijão, aquela coisa toda. E aí como eu tinha a carta das crianças, a gente fez uns sacos do Papai Noel e cada saco tinha um brinquedo. Aí o que que a gente fez? No dia vinte e três de manhã eu peguei meu filho, mas foi muito... Aí eu vou gravar e vou mostrar depois. Eu tenho as gravações, algumas né, que eu fiz. A gente foi na carta da pessoa, a gente bateu na carta da pessoa, o meu filho deixava as coisas sem a correr, não podendo ver nem que era eu que tava lá. Falei, vai você que você é mais novo. Mas foi muito legal, porque a gente viu que... E aí a gente atendeu americano, hispano e brasileiro. Foram dez famílias. E eu quero fazer isso de novo. Então a pessoa... Ah, não quer ajudar e não sabe como. Muito legal. Traz doação de roupa, de comida. Traz dinheiro e bota aqui dentro, ó. Isso aqui é só pra ajudar as pessoas, pra dar pra gasolina. Não é pra você ajudar pro povo que tá aqui não, viu? É pra dar pro pessoal que vai pegar essa gasolina, né? Tá passando por um perrengue, tem filho. Pelo amor de Deus, eu sei que é difícil. É, e aqui nos Estados Unidos, até acho que é mais tranquilo isso, né? O pessoal vem pegar ou não? Como é que é? Não, não. Aqui é o seguinte. O que eu vejo aqui, a ajuda é mais difícil, porque aqui você não tem o vizinho. Vamos supor que na sua casa faltou açúcar, o vizinho pega açúcar, né? Aqui você não tem a mãe, né? Que é outra cultura. E aqui é mais difícil que no dia primeiro, se não tiver o dinheiro, ele vai vindo dia 5 quando você sair dali. Então é complicado. Você paga o lugar e você fica sem comida. Ou você fica sem luz. Olha gente, vocês podem não acreditar. Mas eu já fiquei sem luz. Eu morava num apartamento e eu tenho uma família enorme e eu tava... Mas na verdade eu fiquei sem luz que eu esqueci de pagar. Mas na verdade, mas eu fiquei sem luz. E eu tenho família aqui. Eu passava num perrengo às vezes que eu chegava no final do mês e eu tinha que pagar. Eu morria de medo de não ter o dinheiro pra pagar. Porque eu sou eu e dois filhos. E eu tenho a minha família enorme. Mas eu ficava com aquela vergonha de pedir pra eles. Ficava... Sabe? Mas a vergonha, né? Mas eu vou... Na verdade, eles tem mais o que pedir, né? E não passar a necessidade. Mas eu precisava. Eu pedia. Mas se eu, que tenho uma família enorme. Sentir esse problema. Imagina uma pessoa que tá aqui sem ninguém. É. Então não custa nada. E a gente não vai avisar. A pessoa que me ligar pedindo, olha Cecília, eu preciso de ajuda. Você tem certeza que eu não vou chegar aqui no Facebook e falar seu nome. É o contrário. Jamais. Jamais. Eu divulgo assim. Se você vier fazer doação, eu vou divulgar com certeza. E se você vier pegar livro, brinquedo, eu vou pedir autorização pra tirar foto pra levar. Agora, se você vier buscar aqui comida, ou se você vier buscar dinheiro e pedir... Não. Agora não vai se emprestar. Porque emprestar, eu sei que você não vai devolver. É. Eu quero dar. Dá. O dia que você tiver, que foi o que aconteceu. Eu vou até falar o nome dele. É Fernando Branco. Ele nunca pediu não. Mas quando ele chegou aqui nessa cidade, ele hoje vem de carro. Ele precisava de uma ajuda minha pra fazer a carta. Acredito eu que ele não tinha na hora o dinheiro pra... Eu tive que dar um desconto pra fazer a tradução. E eu fiz. E eu não me esqueci disso. E quando eu precisei de ajuda pras cestas, ele foi a primeira pessoa que falou. Cecília, quando eu precisei, você me ajudou. Excelente bacana. E ele pegou e me deu duzentos dólares e deu na minha mão pra eu comprar comida. Porque ele falou, agora eu posso ajudar outra pessoa. Sim. Então, o Fernando Branco é uma pessoa que eu faço questão de falar o nome dele. Porque ele... E ele vem de carro. Só não sei aonde. Porque ele vai me matar, mas ele tem um dealer de carro que ele fala pra todo mundo lá no Facebook. Então acho que ele vai dar um sale de carro prim steps e detalhes do fornurismo de carro que ela faz alguns 2 colunos. Então